Fala galera, tudo bem com vocês? Eu quero começar a fazer aí algumas resenhas dos livros que eu leio e o primeiro deles que eu quero falar é Os Segredos do Lobo. Lembra daquele filme lá de Wall Street com Leonardo DiCaprio? Realmente, Jordan Belfort é o verdadeiro lobo de Wall Street. Então o que eu quero falar um pouco pra vocês dessa resenha aqui? O livro é um livro de 286 páginas, ele conta um pouco da trajetória de vida dele, mas na verdade no livro ele quer ensinar o sistema de vendas linha reta. Ele trabalhou aí na Bolsa de Valores como muitas pessoas sabem, como o filme mesmo mostrou, porém gastou muito dinheiro com mulheres, dinheiro gasto erroneamente, porém ele também enriqueceu, digamos, de forma ilícita. Isso ele conta aqui no próprio livro e ele ensina também, falando pra vocês aí do sistema de venda linha reta, que é um sistema de 3-10 que ele chama. São 3-10 que você tem que ter dentro de uma linha reta que ele fala, que são vários fatores que é melhor você ler no livro aqui pra você entender um pouco mais, mas são fatores que realmente ele explica que tipo assim, são três formas de você ter esses famosos 3-10. Por que 3-10? Tem o primeiro 10 que você tem que atingir aquela escala, o segundo e o terceiro dentro dessa linear da linha reta, quando ele chega lá na ponta, aí sim ele pode se converter em um futuro comprador, um potencial comprador, que a sua venda realmente possa ser concretizada. E tem uma parte do livro também que ele manda você colocar o seu nome lá, falando que você não vai usar o sistema erroneamente. O que eu gostei do sistema linha reta dele, é que ele deixa também muito explícito o quê? Se aquele cliente vem e fica te enrolando, já tira logo aquele cliente da sua frente, porque é um cliente realmente que não é potencial, é um cliente que não vai comprar. O cliente em potencial ele não fica fazendo rodas, ele não fica se cercando de argumentos, porém também você tem que entender a dor do cliente. Você tem que ter o gatilho mental pra atender aquele cliente e ver o ticket médio aí do seu produto. No caso dele aqui, ele sempre fala muito do mundo de ações, que é o mundo que ele viveu, mas a estratégia dele dá pra se aplicar aí em vários fatores, em vários setores que você está, seja no marketing digital de produto online, ou no marketing de produto físico, ou se você tem um e-commerce, uma loja física, dá sim pra aplicar. Por quê? Muitas vezes o cliente vem e de repente, quanto custa o livro? Vou dar um exemplo pra vocês. Ah, custa R$49,90. Aí o cliente de repente pega e fala assim, Ah, eu vou ver, vou pensar e te retorno. Quando o cliente fala isso, na verdade o que acontece? Ele nada mais está fazendo do que falando pra você que ele não vai comprar aquele produto. Isso é muito bacana, que ele ensina aqui no livro realmente isso. Eu tenho empresas aí na área de beleza, tenho também na área de exportação de soja e milho. E se o cliente vem pra mim e fala assim, Olha, eu vou verificar com meu marido desse tal produto aqui e depois te dou um retorno. Eu praticamente já elimino esse cliente. Aprendi essa técnica no livro. Por quê? Se ele fala que vai verificar com alguém, é porque ele não está interessado. Entendeu? Mas você também tem que saber persuadir. Não é só você chegar, quanto custa esse produto? Ah, o produto custa R$49,90. Voltando no exemplo do livro aí. Ah, eu vou ver com meu marido um exemplo e depois falo com você. Então esse cliente praticamente já não vai comprar. Não adianta você ficar gastando bala com esse cliente que realmente é um cliente que não é impotencial, é um cliente que você não precisa. Porém, você tem que agir diferente, entendeu? Quanto custa esse livro? Minha querida, por que você está querendo comprar esse livro aqui? Ah não, porque eu ouvi falar que o livro é bom. Então você está precisando fazer mais vendas na sua área? Sim, estou precisando fazer mais vendas no meu negócio. Olha, esse aqui é um livro fantástico e eu te garanto que se você ler ele com muita atenção do começo ao final e reler, você vai conseguir aplicar no seu negócio. Aí sim você fala, vamos fazer o seu pedido? É o que ele explica aqui. Você pode falar do seu pedido na conversa com o cliente até no máximo 3, 4 vezes, que é o tempo ideal para você conseguir chegar nos 3, 10 de persuasão para que o seu cliente seja aí de fato atingido e que você consiga, então, efetivar a venda. Porém, você tem que realmente mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir. A não ser que o cliente já fale assim, olha, eu quero muito esse produto aqui e como que eu faço para mim pagar no boleto? No boleto eu tenho algum desconto ou eu já posso passar aqui o cartão de crédito para você? Você já tem que ter toda a estrutura para atender no cartão ou boleto o cliente, mas esse cliente já vem com a potência de compra. Só que esses clientes, são esses clientes assim, são raridades, galera. Realmente, eu vivo isso e o próprio livro de Jordan Belfort fala isso. Esses clientes que já estão engajados, pronto para puxar o gatilho e para efetivar a compra com você, são clientes raros. Porque, na verdade, também, o que ele explica no livro que eu acho muito interessante, três pilares que você tem que passar aí para o seu cliente. Primeiro, você tem que passar confiança no produto que você vende. Pode ser necessariamente nessa ordem ou não, como você preferir, mas confiança no produto que você vende, confiança em você e confiança na empresa do produto que você está vendendo, caso seja um produto terceirizado. Se o produto for seu, confiança na sua própria empresa. Digamos, como que eu vou vender um livro desse aqui? É o livro de Jordan Belfort, da editora Planeta. Legal. A editora aqui em si não influencia muito, por quê? Eu vou trabalhar em cima de Jordan Belfort, que é o Lobo de Wall Street. Mas como que eu vou falar para a pessoa? Compre esse livro. Verdade, esse livro aqui serve para que é um livro de autoajuda para você comprar. Não, esse livro aqui ensina um sistema de vendas, linha reta, que você vai aprender os fatores de uma linha reta. Digamos que isso é a linha reta. Depois você vai ter os fatores de ponderância em cima e embaixo, acho que você vai trabalhar dentro deles. Se você sair desse fator aqui, você praticamente já perdeu a venda. Então você tem que ter o quê? Conhecimento sobre o seu produto. Eu mesmo vendo muito escova progressiva. Se a pessoa fala para mim, ah, eu posso fazer essa progressiva em quem tem cabelo loiro, em quem tem mechas? Nossa, deixa eu perguntar para o fabricante. Não, eu tenho que ter na lata. Sim, essa progressiva você pode fazer. Primeira progressiva, passa cinco dias, você faz a mecha. Eu tenho que ter autoridade sobre o produto. Eu tenho que ter autoridade sobre o que eu estou vendendo. Por quê? Quando eu tenho autoridade sobre o produto, a pessoa vai ver que eu tenho autoridade em mim e que eu tenho autoridade na empresa que me fornece aquele produto. Então esses três pilares é o que ele ensina no livro, que realmente isso tem que ser muito praticado, galera, e muito utilizado mesmo. Demonstrar aí confiança no produto, em você e na empresa do produto. É a mesma coisa daqui. Por que eu quero um exemplo vender esse livro? Porque eu confio nesse cara. Esse cara foi muito foda. Esse cara chegou em patamar que pouca gente consegue chegar. Na verdade, 5% só da população consegue altos patamares. 95% são preguiçosos, ficam aí procrastinando. Então realmente é isso. Mas 5% é uma massa muito grande e você pode sim atingir esse 5% aí. Mas eu estou tentando vender esse livro aqui para você, um exemplo aí, como ele tem aquele exemplo de vender uma caneta. Eu quero vender esse livro para você por quê? Porque esse cara aqui é foda. Esse cara aqui ficou milionário, quebrou, ficou milionário de novo. Tentou vender ações, pequenas ações para pessoas que tinham menos dinheiro. Depois montou uma equipe e ele queria que a equipe vendesse ações para um grupo de pessoas mais ricas. Só que ele e outra pessoa, que é o sócio dele, conseguia vender já os funcionários dele, digamos assim, os colaboradores, não conseguiu até ele poder explicar a linha reta. Ele é muito assim, galera, muito na lata. Toma lá, dá cá, caso contrário, ele vira a costa e não está nem aí para o negócio. Então é isso, eu tenho que ter autoridade no que eu estou falando. Se eu estou falando do cara, que o cara é bom, que o cara é isso, que o cara é aquilo, eu preciso entender qual é o conteúdo que está aqui no livro. Ah, o conteúdo eu quero ler um romance. Não, ele vai falar assim em umas passagens da vida dele, não. Esse conteúdo não é para você. É isso que você tem que ter autoridade no produto. Isso aqui é um conteúdo que vai atingir quem quer fazer venda. E realmente venda, galera. É para toda a área da vida. Porque tudo tem venda. Se você... Eu vou dar um exemplo aqui bem assim, digamos assim, para o lado pessoal. Se você é casado e tem sua esposa, logicamente que há trocas nisso daí, que são o quê? Vendas. A sua esposa quer comprar um sapato, você compra um sapato para ela, automaticamente ela está gerando venda em algum lugar. Mas ela também está vendendo o tempo para dedicar amor a você, independente também do sapato. Entendeu? Então tudo na vida é relativo à venda. Tudo, tudo, tudo. Até o seu lado pessoal. Então é muito bacana. Eu achei um livro foda. Porém é um livro assim, bem técnico. A galera que quer ler não vai achar que já vai ler e vai sair aplicando quem não entende um pouco de venda. Eu atendo uma média de 200 a 300 clientes por dia. Isso só via WhatsApp. Fora e-mails, chat, nos sites que nós temos aí. Então você tem que persuadir muito o cliente e saber filtrar. O cliente que é potencial e o cliente que não é potencial. Um exemplo aqui. Se vê um cliente que quer ser distribuidor da minha marca, eu já filtro esse cliente e falo preenche esse formulário para mim. Lá eu tenho alguns pilares. Quanto você quer investir? De 0 a 10 mil? De 10 a 50 mil? Ou acima de 50 mil? Ou outro valor? Por quê? De repente a pessoa vai lá preenche os dados básicos, nome, telefone, se é WhatsApp ou não, e-mail, e essa pergunta aí. Ah, outro valor. Quero investir 500 reais. Então essa pessoa não é para ser meu distribuidor. Essa pessoa vai ser simplesmente um comprador final. Ah não, se a pessoa coloca lá eu quero investir de 0 a 10 mil. Opa, a gente tem um pedido mínimo que já se encaixa na casa dos mil reais. Então quer dizer, essa pessoa sim pode ser um futuro distribuidor. Agora vem uma pessoa que quer investir acima de 50 mil. 50 mil ou mais. Aí sim, eu já vou estar um pouco mais afunilado porque eu sei que é um distribuidor muito em alto potencial. É pessoa que tem grana para investir consigo e fazer assim um faturamento na empresa dela crescer e ter uma alta lucratividade. Então você tem que saber filtrar isso daí. Não é todo mundo ah, eu quero distribuir a sua marca. Ah, beleza, está aqui a tabela de preço e tal. Não, começa a ver a pessoa que quer distribuir a marca primeiro ela tem um CNPJ. Ah, não, eu trabalho como pessoa física. Isso daí não existe, galera. Para ser um distribuidor de sucesso tem que ter CNPJ porque você vai ter investimento, você vai ter faturamento então a coisa tem que correr certinho. E nesse livro aqui é muito bacana que ensina isso. Vai ensinar os pilares aí para você atender o cliente de A a Z e saber filtrar o cliente e também chegar no cliente aí de alto potencial. Eu achei que vale muito a pena. É um livro de ótimo custo-benefício e de um ótimo aprendizado. Fica a dica para vocês aí desse livro então. Essa é a minha resenha. Espero que tenham gostado. não esqueça, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, galera, esse vídeo aí que sempre eu vou estar fazendo conteúdo para vocês aí e leiam Os Segredos do Lobo de Jordan Belfort. Tenho certeza que vocês vão gostar. Um super beijo e até o próximo. 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 E até o próximo.